Oi, amores! Tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe essa make pra vocês. Comecei a montar, ficou boa. Falei, vou levar pra elas, vou compartilhar aquelas dicas de amigas. Essa make pra vocês com delineado, ó. Arrisquei fazer? Tô aprovada, sá? Pra passar a sombra. Falei, 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 falei. Falei, falei. Passar um brilho na vida, ou como diz a Samara, um grit. Falei, falei. Agora, eu vou colocar a preta, pois... Falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. Bonitinho Ó o professor Pegando aqui Agora Eu venho daqui E começo E aí E aí Amém. 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 Se inscreva no canal, curta a página e compartilhe com suas amigas. Certo, meus amores? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.